Olá! Sejam muito bem-vindos ao canal Plantão Pet. Já deixe seu like. Inscreva-se caso você não seja inscrito. E ative o sininho para as notificações. E agora vamos para o vídeo. Editor, solta a vinheta. No vídeo de hoje vamos mostrar 25 curiosidades sobre os cachorros e que você provavelmente não sabia, e sem mais delongas vamos para elas. 1. A audição crânina é extremamente aguçada. Enquanto os humanos são capazes de captar frequências somente entre 16 e 20 mil hertz, o ouvido do cachorro consegue identificar até 40 mil hertz. 2. Muita gente se pergunta, quantos anos vive um cachorro? E geralmente é entre 10 e 13 anos. Mas, em alguns casos, o cachorro pode viver muito mais do que isso, podendo chegar até 16 anos. 3. O tutor pode aprender como ensinar cachorro a sentar, deitar, e dar a pata sem precisar da ajuda de um adestrador profissional. Basta treinamento constante e não desistir. 4. As glândulas sudoríparas de um cão se localizam nas suas patas. 5. A gestação dos cachorros podem gerar, em média, 6 filhotes por vez, se ele for de porte pequeno ou médio. Já no caso de cachorros grandes, o número pode chegar a 15. 6. Cães se enrolam como uma bola na hora de dormir para se manterem aquecidos e se protegerem de possíveis predadores. 7. O rabo de cachorro é uma extensão da coluna do animal, pois também é composto por vértebras. 8. Como o tamanho do rabo do cachorro pode variar, o número de vértebras pode ser de 5 a 20 vértebras, que são separadas por discos moles. 9. Assim como os humanos têm digitais únicas, a impressão do focinho do cachorro também é exclusiva para cada animal e serve para identificá-lo de forma eficaz. 10. O hábito de cavar com as patas traseiras depois de fazer xixi é uma forma de marcar território. Muito comum entre os machos adultos. 11. Cães só dormem de barriga para cima quando se sentem seguros naquele ambiente. 12. Para quem não sabe quantos dentes tem um cachorro, com cerca de dois meses, o cão já possui 28 dentes temporários. Depois da troca, ele fica com 42 dentes definitivos. 13. Por que os cachorros uivam? Simples, essa é a forma que eles encontram para se comunicar à distância com outros cães. A frequência e o timbre dos uivos podem ser ouvidos de longe. 14. Os cachorros possuem um canal exclusivo para o olfato. Sendo assim, quando um cão inspira, parte do ar segue a rota dos pulmões enquanto a outra segue um caminho dedicado exclusivamente para identificar cheiros. 15. E por falar em cheiros, você sabia que quando os cachorros cheiram o rabo uns dos outros isso é um sinal de cumprimento? É como se fosse o famoso aperto de mão dos humanos. 16. Os cães são verdadeiros campeões em variedade de tamanhos, raças e formas. Existe cachorro para todos os gostos, e é praticamente impossível não encontrar um amigão que seja perfeito para você. 17. A pata de cachorro possui um quinto dedo, chamado Diego e que tem uma função parecida com o polegar dos humanos, é com ele que o animal consegue segurar comida, brinquedos e outros objetos. 18. O cachorro sente saudade e demonstra isso por meio da linguagem corporal canina, como o famoso olhar de cão tristonho. 19. Os filhotes de cachorro nascem surdos, cegos e sem dentes. Mas calma, isso não é definitivo. Em menos de três semanas de vida eles começam a adquirir os sentidos. 20. Cães possuem uma terceira pálpebra no olho, chamada membrana nictitantes. É ela que ajuda a limpar os restos e o muco de seus globos oculares e produzir lágrimas. 21. Os cachorros podem fingir estar doentes de vez em quando só para chamar a atenção do seu tutor. 22. Quando um conzinho lambe o nariz, isso é uma tentativa de colocar o cheiro que sente em sua boca. 23. O sistema digestivo do cachorro é mais rápido do que o de outros animais, pois a alimentação deles é muito rica em nutrientes que garantem que a absorção seja feita com mais rapidez. 24. Em seis anos, uma fêmea pode gerar cerca de 66 filhotes. Por isso a castração é fundamental. 25. A castração de cachorro, inclusive, não serve apenas para evitar a gravidez indesejada. 26. Ela também pode ajudar a prevenir algumas doenças, como o câncer de mama e o câncer de próstata. Espero que tenha aproveitado as dicas. Não se esqueça de se inscrever no canal e de curtir o vídeo.